Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui no meu canal agradecer a todos vocês, muito obrigada pelos 3 mil inscritos que eu estou aí no meu canal. Comecei pra mim, graças a Deus é muito, né? Pra quem começou sem nada de inscrito e hoje tem 3 mil inscritos. Então eu vim aqui agradecer mesmo de coração que Deus vai honrando e glorificando a cada um que tira aí o seu tempinho para assistir aqui o meu canal. Muito, muito obrigada, né? Muito mesmo. Amo todos vocês, muito obrigada e que Deus vai honrando e glorificando a cada um de vocês. Então eu quero agradecer de coração mesmo o tempinho que vocês tiram aí para assistir o meu canal, que tem de tudo e mais um pouco, né? Está tendo de tudo e mais um pouco, tá bom? Beijo, fique com Deus e até, tá bom gente? Muito obrigada mesmo, estou muito feliz por isso, tá bom? Tchau gente, fique com Deus.